E aí rapaziada A saga continua hein mano Deu ruim ou não deu ruim Vamos levando no mecânico ali mano Vocês tá ligado que eu tô com um probleminha na injeção aqui, certo? Aí ó, moto desligada Rapaziada, vou ligar a moto aqui só pra... Porque acabou a descida, tá ligado? Vamos ligar a moto aqui ó, como que tá mano Ó Ó Tá vendo? Vou ligar rapidão, vou lá no mecânico Aí mano, tamo aqui já no brabo Street Motors Cadê o mecânico mano? Ele era pra abrir 9 horas hein ó Esse rodelho tá dando trabalho hein mano Ó, se liga Eu liguei ela ali, vim com ela desligada rapaziada Porque vai regular a válvula, entendeu? E não pode trazer com motor quente mano Então eu só dei só uma partidinha pra subir essa subida aqui ó Certo? E ela tá ruim também a injeção mano Vocês viram que tá zoada, entendeu? Então vai arrumar a injeção Regular a válvula E vai trocar o cabo do acelerador mano Que tá danificado aqui ó Certo rapaziada? E a moto aqui mano, tá zoada a injeção Mas vamos tá arrumando ela hoje Certo? Aí ó, plaquinha tampada Tá queimando aí pão Aí rapaziada, precisou mano ó Injeção eletrônica, alinhamento Street Motors aqui O cara desenrola, certo? Pode trazer mecânico de confiança rapaziada Premeza? Salve rapaziada mano Já finalizamos o trampo lá Peguei a moto do rodelho lá no mecânico, certo? Ele só fez a limpeza na injeção Eu vou fazer o teste agora Pra ver o que vai dar Certo rapaziada ó Uma toquinha já tá aí já no jeito mano Ih rapaziada, tava com a placa tampada mano Onde eu tô? Tô aqui no posto mano Já vim Vim lá da Dos quintos lá Com a placa tampada Nem vi mano Que BO da porra mano Se liga, olha aí Olha isso aqui Mano Ele fez a limpeza no corpo Certo rapaziada? Eu não consegui filmar pra vocês Ó Tirou o corpo fora Fez a limpeza Tirou todos os sensores Fez toda a limpeza, certo? Agora vamos testar a moto Vermeza rapaziada? Vamos testar ela aí Ver como que ela tá Tirar esse bagulho aqui mano Pelo amor de Deus rapaziada Cê tá doido mano Por isso a pegar é poucas Vermeza? Certo rapaziada? Vamos testar ela mano Ó Ela tá normal Não tá subindo o giro mais Não tá piscando a luz da injeção Vamos testar pra ver agora né mano Daquele naipão Cornetão bala ali mano Chave Botei trintão de gás né mano Não vou andar mais na reserva Porque O mecânico falou pra mim mano Que zoa o sensor É andar Fica andando na reserva Entendeu? Fica andando na reserva Com o combustível ruim mano Ele falou mano Que não tem nada a ver com Andar sem filtro Certo? Só que é o seguinte Eu vou colocar o filtro mano Tô em choque E eu vou contar pra vocês aí mano Andar sem filtro Aconteceu um negócio No meu motor aqui hein É mano O negócio foi feio Rapaziada Mas é isso aí Vamos meter marcha Certo? Ximara O caminhão aqui tá osso hein Ele pediu pra mim andar mano E ver se vai falhar Certo? Vamos tá vendo se vai Vai tá falhando Como que vai tá se comportando A moto Se não tiver jeito mano Vai ter que trocar o sensor Rapaziada Fizemos a limpeza aí Do corpo inteiro Completo mano Tirou todos os sensores Limpou todo o sensor Tava bem sujinho Rapaziada O sensor mano Muito pó Tá ligado? Vou colocar o filtro mano Tá osso E rapaziada Ele me disse Que meu corpo de digestão Tava bom Não tava sujo Certo? E mano Esse Esse meu sensor aí Eu não sei o que causou Não sei se vai ter que trocar ele mano Vamos testar Vamos testar ela aqui né mano Eu não vou abusar muito mano Porque vocês viram no vídeo anterior Que Meu pneu Os caras encheu de pretinho mano Não dá nem pra deitar Não dá pra fazer nada mano Ó Você tá doido mano Mas vamos tacar a marcha rapaziada Amanhã eu vou colar lá pra ele Regular a válvula Certo? Não deu pra regular hoje mano Porque senão não dava pra mim Trampar com a moto Eu não vou trampar de busão Nem a pau rapaziada Eu não trampo de busão não mano Só se for Caso urgente Não dá rapaziada Olha o caminho que eu faço mano Não é pra São Paulo mano De busão não dá não É rapaziada Ó mano Tava gravando o motovlog pra vocês GoPro lá Não deu pau mano Caramba é hoje hein rapaziada Ó Agora ela voltou Vamos ver se tá gravando Mano Só quem tem GoPro aí mano Tá ligado o B.O. que é mano Ela para de gravar Tava fazendo o motovlog aí Aquela tocada monstra Vamos voltar aqui rapaziada Ó Parei aqui Tá gravando A GoPro é assim rapaziada Ela dá pau mano Ela fica A GoPro é Só Deus na causa Bora Tá piscando Tá gravando Se Deus quiser Não vai parar agora rapaziada Tô testando o corpo de injeção aqui Não sei nem onde que parou mano Qual a parte do vídeo que parou Certo? Travou aí mano Ah não é fogo hein mano É rapaziada Não é fácil gravar conteúdo não hein Por isso que eu já peço Deixa o seu like mano Se inscreva no canal Pra fortalecer nós mano Aí ó Não é fácil mano Não é fácil É marcha rapaziada Sente-se então e chora A polícia ali mano Meu Deus do céu Nossa mano Passa aí cortando o giro Do lado da polícia mano Vixe Será que eles vão vir atrás mano Você tá doido mano Nem vi mano Eu falo pra vocês mano Eu não consigo enxergar a polícia mano Eu tô fazendo uma merda aqui E a polícia tá na minha frente aqui Eu nem vejo mano Você tá doido rapaziada Você é louco mano Testando a moto aqui Logo o zoom Olha os motocas se reconhecendo Eita pega Eu entro na onda Fichão Já fui motoca É mó da hora mano Ô farolzinha abençoado hein mano Isso aqui é uma benção rapaziada Rapaziada Esse aqui vai ser o último motovlog sem filtro mano É o último motovlog sem filtro do canal Mano Vocês não tá ligado o que aconteceu mano Você tá louco mano No próximo vídeo eu vou explicar tudo o que aconteceu mano Andar sem filtro rapaziada Às vezes não é a boa escolha certo